É assim ó, ô tá doidona, tá chapada, vai carregar, dá pra, ô tá doidona, tá chapada, é assim ó, ó O bagulho aqui é doido, se liga na parada, tá presente o garotão, mano, bia, mãe, caixa Tamo só, está rolando, nós não tá de brincadeira, abre a boca e dá um grito, a mulher que tá solteira O bagulho aqui é doido, se liga no que eu digo, abre a boca e dá um grito, a mulher que gosta de roubar o marido Elas são um perigo, tão todas se querendo o apelido delas, vai ver, destrói casamento Elas são um perigo, tão todas se querendo o apelido delas, destrói casamento Elas não querem saber se o Drek tá contigo, elas tão querendo roubar o teu marido Elas tão no pistão, já tão embrazando, J-Vag, Cátia, elas são um pi...